Três principais causas de triglicerídeo. Triglicerídeo alto é um grande problema. Triglicerídeo baixo, tá tudo certo. Mas quando a gente não sabe ajustar isso e não sabe as causas principais, pode até se apavorar com o exame de triglicerídeo. Ele tem uma variação muito grande em dieta, muito rápido. Às vezes a pessoa passou ali um dia, dois, comendo alguma coisa estranha, ele já vai a topo e faz o mesmo exame depois de uma semana. Então, às vezes o próprio médico não vai nem se preocupar tanto com a relação do triglicerídeo alto. Estou falando muito alto, porque tem alguns valores que são perigosíssimos. É o que a gente vai estudar agora, me chamo Thiago Rocha, sou biólogo, cientista, nutricionista e vai ser um bate-papo legal. Vamos lá. Quais três principais causas de triglicerídeo? Triglicerídeo são três moléculas, três moléculas tri, que vão formar esse tipo de gordura. A primeira causa, não a maior, mas sim importante, é a genética. Então, às vezes os seus familiares sempre tiveram triglicerídeo alto, provavelmente você pode estar tendo triglicerídeo alto. Genética é uma receita de bolo, lembra que eu falei esses dias? Então, tem a receita, mas falta a cozinheira e faltam os ingredientes. Aí se você une receita com o ingrediente e a cozinheira, você tem a doença. Então, se você tem uma genética para aquilo, mas não está comendo besteira, dificilmente essa receita vai ser realizada, não vai formar o bolo que é a doença. Então, a genética tem um grande fator interessante e tem o fator também de alimentação. A alimentação é indiscutível. Quando você pega um grau de esteatose hepática alto, que ela vem do triglicerídeo, deixa eu te explicar. Quando sobra açúcar no sangue, o corpo não tem estoque de açúcar, tem estoque de gordura. Mas uma ideia de estocar comida, que o corpo sempre tem de guardar, de reservar, ele vai transformar esse açúcar em triglicerídeo. O nome desse processo de transformação de açúcar em triglicerídeo chama-se lipogênio. Então, vai fazer essa troca, essa transformação e vai ficar parando no fígado. E aí vai aumentando os graus, os valores. E aí pode acontecer de ter uma esteatose hepática, grau 1, grau 2, grau 3. O ordeno no fígado, provavelmente, está relacionado a macarrão, pizza. Então, às vezes, baixar um pouco isso já é interessante. Agora, o principal fator, o mais perigoso dos fatores, é que, inacreditavelmente, não só a genética, não só a comida, mas o estresse é um dos maiores elevadores de triglicerídeos. Ok? É. Então, às vezes, você tem hormônios que caem com o estresse, mas você tem três moléculas que fazem muito mal, muito mal mesmo, que aumentam por causa do estresse. Sempre quando a gente vê um triglicerídeo de acima de 350, de pico, tem que se investigar, porque essas pessoas estão muito estressadas. Você tem uma aumentação que está direitinha, mas está muito alta, então está estressada. Quando chega a 6,6 triglicerídeos, você tem que procurar um médico urgentemente, muito rápido, porque você pode desenvolver uma pancreatite. E aí o negócio ferra. Inflamação no pâncreas, a coisa fica complexa. Na verdade, pâncreas é um órgão muito sensível e não aceita a brincadeira, principalmente a inflamação. Então, triglicerídeo muito alto? Procura o médico. Achou engraçadinho? Está com triglicerídeo 600? É. Ai, meu exame 600. O médico te alertou e tu está achando engraçadinho? Vai te dar um treco, tu vai ver. Não toma cuidado não, tá bom? Me chamo Tiago Rocha, sou conhecido por falar a verdade. Nada mais que a verdade, além da verdade. Por isso que eu estou aqui, tanto tempo para te ajudar. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você. 150 para baixo? Tranquilo. 150 para cima? Preocupante. 400 de pico muito rápido, pode ser estresse, aí 600 o negócio já encardiu. Vou deixar aí embaixo aqui o link do meu livro, caso você queira aprender a fazer esses tratamentos naturais, conhecer a tua saúde, o livro Curas Extraordinárias. Esse livro está em mais de 120 países, tem 100 tratamentos naturais para 100 tipos de doença, 40 receitas práticas para tratamento simples do dia a dia, os piores e melhores alimentos do mundo, você vai aprender a fazer chá, aprender a fazer chá. Você sabia que dependendo desse chá que você faz, não vai funcionar? É. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando o chá é de flor, você tem que fazer uma fomentação aqui. Você tem que pegar a água quente e jogar em cima do chá. A flor da camomila é assim, senão não funciona. Quando o chá é de raiz, é decocção. Você vai ter que ferver essa raiz junto lá com a água. Você entendeu? Quando é para estômago, é maceração, esmagar. Chá de boldo para o estômago, chá de figatio, esmagadinho. Então esse livro é um livro que você vai aprender a tratar e fazer os tratamentos naturais em casa. Espero que esse livro ajude bastante você. Está aqui embaixo o link, o WhatsApp, a Cíntia vai te responder instantaneamente. Nossa equipe aqui está pronta para ajudar você. Deus abençoe e até uma próxima. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!